Olá, seja muito bem-vinda à aula de hoje. Após o desafio de ontem, vamos pegar um pouco mais leve, mas não tem nada de mais leve nessa reta final do nosso programa, meu anjo. Não tem jeito, vamos fazer uma aula de Pilates, claro, não vai exigir tanto do teu condicionamento cardiorrespiratório, mas vai exigir força sim. Então hoje, Pilates, vamos começando então com a nossa respiração. Vamos lá? Então pode deitar lá no chão, apoia as mãos sobre as costelas, inspira preparando, solta o ar fechando as costelas e começa se conectando com você e com o seu corpo. Inspira, expande as costelas, lembra, solta o ar, fecha as costelas, acionando toda a musculatura que envolve o centro do teu corpo, o powerhouse. Inspira, expande, solta o ar, aperta as costelas. Mais um movimento respiratório, inspira, solta o ar, aperta as costelas. Inspira, estica os dois braços, solta o ar, empurra a lombar contra o chão, empurra, fazendo a nossa páscula de quadril. Inspira, volta, lembrando que é para a gente identificar a curvatura natural da coluna, empurra o chão com a coluna e fecha as costelas. Inspira, volta, solta o ar, fecha as costelas, empurra a lombar contra o chão. Mais um movimento, inspirou, solta o ar, empurra. Inspira e volta, finalizou. Então, vamos deitando em decúbito ventral, barriga para baixo, uma mão sobre a outra, a testa sobre as duas mãos. E agora, a gente vai fazer uma elevação das duas pernas juntas, certo? Para que serve esse exercício, Júlia? Tanto para fortalecimento de região posterior de coxa, muito fortalecimento de glúteos e também coluna vertebral. Então, você trabalhando toda essa cadeia posterior, você também está fortalecendo a base da sua coluna. Júlia, muito difícil, sinto dor na lombar, não dá. É normal você sentir um pouquinho, principalmente porque você está chamando essa musculatura para trabalhar. Mas se você sente que é uma dor diferente de uma dor muscular no exercício, você vai fazer uma perna de cada vez, tá bom? Então, vamos lá. Apoia uma mão sobre a outra e a testa sobre as duas mãos. Inspira e prepara. Solta o ar e tira as duas pernas do chão. Inspira para retornar. Solta o ar e subiu. Tira as duas pernas do chão. Inspira e volta. Solta o ar e sobe. Inspirou para retornar. Força, solta o ar e sobe as duas pernas. Inspirou e retornou. Subiu. Vamos lá. Inspira e volta. Solta o ar e sobe. Mais um movimento. Vamos lá. Inspira. Solta o ar e sobe. Inspirou para retornar. Finalizou. Finalizou. Muito bem. Agora, você vai deixar uma perna flexionada, os dedos do pé apontando para o chão o tempo todo. Solta o ar e sobe as duas pernas. Uma mão sobre a outra, a testa sobre as duas mãos. Você vai inspirar nessa posição e vai soltar o ar, tirando o joelho do chão. Agora, você não pode tirar o seu quadril do chão para realizar esse movimento. Então, o quadril permanece com os ossinhos ilíacos para o chão e a perna é que sobe. Esse exercício também tem ênfase em cadeia posterior, fortalecimento do seu glúteo e da base da sua coluna. Então, vira o tempo inteiro os dedos do pé para o chão. Inspira e prepara. Soltou o ar e subiu. Não precisa subir muito. Inspira, volta. Solta o ar e subiu. Inspirou para retornar. Solta o ar, fecha as costelas. Força na perna. Inspira, volta. Subiu e soltou o ar. Inspirou para retornar. Sobe. Mais um movimento. Inspira, volta. Subiu. Inspirou. Finalizou. Outra perna agora. Vira os dedos do pé lá para o chão. Calcanhar na linha do joelho. Inspirou e preparou. Subiu e soltou o ar. Sobe. Inspira. Inspira, volta. Solta o ar subindo. Inspira e retorna. Solta o ar e sobe. Solta o ar e sobe. Inspira. Inspira e voltou. Subiu. Fecha as costelas. Aciona a musculatura do centro do teu corpo. Inspira e retorna. Solta o ar e soltou. Solta o ar e soltou. Força. Tira o joelho lá do chão. Inspirou e voltou. Solta o ar e soltou. Mais uma vez. Solta o ar e sobe. Inspira para retornar. Solta o ar e relaxou. E relaxou. Muito bem. Agora a gente tem um ultra desafio de uma prancha que a gente vai fazer de uma forma um tanto quanto diferente. Então é o seguinte, a gente vai estar na posição inicial da prancha, vai inspirar preparando, vai soltar o ar subindo em prancha. Inspira, solta o ar, puxa a perna flexionada. Inspira, estende a perna fora do chão e volta em posição inicial. Inspirou, soltou o ar, puxou, inspira, retorna, perna esticada, soltou, o ar voltou. Então essa é a nossa sequência agora. Certo? A gente vai fazer uma perna já em seguida a outra e vai trocando o tempo inteiro. Ok? Então, posição de prancha, lembrando, estabilização das escápulas, fazendo força contra o chão, alinhamento da tua cabeça, pescoço alinhado, para manter aí a cervical certinha no lugar. Ok? Então vamos lá. Inspira, solta o ar e vem para a prancha. Inspira na posição. Solta o ar, puxa o joelho de encontro com a cabeça. Inspira, estende. Solta o ar, retorna. Inspirou. Soltou o ar, traz o joelho de encontro com a cabeça. Inspira, estica. Soltou o ar, voltou, finaliza o movimento. Inspira, inspirou, subiu e soltou o ar. Vai para a prancha. Inspira, traz o joelho de encontro com a cabeça. Inspira, estica. Voltou. Inspira, traz o joelho de encontro com a tua cabeça. Fecha as costelas. Inspira, estica. Sobe a perna. Voltou. Finaliza mais um movimento. Mais uma vez essa sequência. Inspirou. Sobe em prancha. Fecha as costelas. Inspira. Traz o joelho de encontro com a cabeça. Inspira, estica. Voltou. Inspira. Traz o joelho de encontro com a cabeça. Força que está acabando. Inspira, estica. Solta. Solta. Flexiona os joelhos. Senta lá nos calcanhares. Compensa as escápulas. Muito bom, não? Deitamos novamente em decúbito ventral. Barriga para baixo. Você vai deixar sempre as suas pernocas contraídas. Ou seja, aqui estamos relaxadas. Então, a gente vai tirar um pouquinho elas do chão. Bem pouquinho, tá? Por favor, não exagere. É só um pouquinho a ponto de eu contrair os meus glúteos. Como se eu colocasse uma moedinha lá no bumbum e fosse segurar. Contração de glúteos. Só isso que eu quero. Certo? Para a gente manter glúteos e lombar ativados. Perfeito. Hoje nós vamos fazer o W, que é um exercício de cintura escapular, nessa posição de decúbito ventral. Então, é normal que você sinta bastante as suas escápulas. Talvez amanhã você sinta essa região até um pouco dolorida em função dessa prancha que a gente fez com mais tempo na isometria. Parando ali, ficando, fazendo força o tempo inteiro nela. E esse exercício do W. Como que é o exercício do W? Mãos abertas para o chão, na linha dos seus ombros. Pescoço ultra mega power alinhado, olhando para o chão, não para cima. Ok? Pernas esticadinhas, um pouquinho fora do chão. Inspira, solta o ar, estica os braços, formando um V com os dois braços. Inspira para retornar. Então, vamos lá. Inspirou e preparou. Solta o ar e subiu. Inspira e retorna. Solta o ar e sobe. Inspira, volta. Subiu e soltou o ar. Inspirou e voltou. Subiu. Sobe. Inspira e retorna. Subiu. Inspira, volta. Aguenta firme que está acabando. Sobe. Inspirou e voltou. Subiu. Só mais um movimento. Eu prometo. Inspira. Sobe. Inspirou e voltou. Finaliza. Muito bem. Senta mais uma vez lá nos calcanhares para compensar a sua lombar. Muito bom. Então, agora, nós vamos fazer um exercício conjugado, tá? O que você vai fazer? Se você, para levantar enrolamento ou em abdominal completo, precisa deixar os pés embaixo do sofá ou do armário, onde você usa, já se localiza nesse lugar, tá? Porque a gente vai fazer um exercício conjugado. Tanto a subida do enrolamento, na verdade é uma iniciação do V. O V é esse movimento A aqui, onde a gente sobe tronco e perna. Um movimento bastante avançado do método Pilates. E eu vou estar intercalando ele junto com a nossa ponte. Então, a ponte, nós vamos fazer hoje da seguinte forma. Você vai deixar uma perna fora do chão, um pé no chão. Vai inspirar, vai preparar, vai soltar o ar empurrando a lombar para o chão e vai subindo o quadril, vértebra por vértebra. Inspira lá em cima, vai soltando o ar, descendo, vértebra por vértebra da tua coluna. E aí, desce a perna, sobe a outra perna. Inspira, empurra a lombar para o chão e vai subindo vértebra por vértebra. Tá lá em cima, inspira na posição, vem retornando vértebra por vértebra. Agora sim, você encaixa seus pezinhos embaixo do armário, mãos para cima, inspira. Solta o ar, sobe. Se você não sobe tronco completo, você vai subir até onde você vai conseguir. Inspira e aí vai retornar. Júlia, já faça a subida de tronco. Inspira, solta o ar e sobe até o meio da subida e não até aqui em cima, certo? Você vai ficar na posição de V mesmo. Inspira, desenrola, fechou. Inspira, volta, sobe a perna, solta o ar subindo. Então, a gente está colocando fluidez nos exercícios do método Pilates. O que é isso? Quando o Joseph Pilates criou o método, ele ia juntando um movimento no outro. E a ideia é que a gente também vá começando a juntar cada vez mais movimentos. Então, a gente vai fazendo um, depois já vai fazendo outro e tudo nesse trabalho de respiração. Gente, eu acho tão lindo tudo isso. Vocês não têm noção, porque nada mais é do que você estar muito conectada com você mesmo. Porque para fazer isso, você tem que estar prestando atenção em todo o teu corpo, na tua respiração, na concentração do que você está fazendo, que músculo que você está trabalhando. Não é incrível? Estou viajando aqui, né? Mas é sério, eu amo, amo, amo isso. Essa fluidez e o estar presente é demais. Então, vamos aproveitar nosso momento. Mãos lá para baixo, caminha com os dedos nas mãos. Se você não faz, fica muito difícil elevar a perna, pode fazer com os dois pés no chão, certo? Inspirou, pontinha de pé lá em cima, solta o ar e sobe. Inspira, solta o ar e vem retornando. Lembrando que já estamos em exercício de coluna vertebral. Inspirou, empurra o chão com a coluna e vem subindo. Inspira, vem descendo. Vértebra por vértebra. Inspira, eleva os dois braços. Sobe. Inspirou, vem desenrolando. Inspira, sobe a perna. Solta o ar, vem subindo. Inspirou, volta, retorna. Vértebra por vértebra. Outra perna. Inspira, sobe. Inspirou lá em cima. Vem descendo, soltando o ar. Sobe os braços, inspira. Solta o ar subindo. Inspirou, volta, retorna. Vértebra por vértebra. Inspirou, subiu a perna. Vem subindo o quadril. Inspira. Desce. Inspirou. Solta o ar subindo. Inspira. Inspira lá em cima. Volta. Inspira. Sobe os braços. Solta o ar. Fecha as costelas. Vem subindo até onde você conseguir. Inspira. Vem desenrolando. Retornando. Retornando. Inspirou. Inspirou. Sobe. Inspira. Volta. Desenrolando. Fortalecendo o corpo. Concentra-se. Solta o ar. Vem subindo. Solta o ar. Inspira. Inspira. Volta. Retorna. Inspira. Sobe os dois braços. Subiu. Vem desenrolando. Vem desenrolando. Voltando. Vértebra por vértebra. Inspira. Volta. Sobe. Inspira lá em cima. Retorna. Vértebra por vértebra. Outra perna. Inspira. Subiu. Inspirou. Voltou. Desafio agora nessa última. Inspira. Tenta tirar uma perna do chão. Vértebra por vértebra. Inspira. Volta. Inspirou. Sobe. Inspira. Voltou. Finalizou, gata. Muito bom. Abraça as duas pernas. Descanse um pouquinho. Estica as pernas lá em cima. Atrás dos dedos do pé. Encontra com a cabeça. Na direção da cabeça, né? Então, vamos lá. Esticando as duas pernas. Espreguiça como se tivesse alguém puxando as extremidades. Pilates. Aí. Apoie o cotovelo lá no chão para levantar. Me conta se você conseguiu realizar esse desafio no final da aula de elevar a perna e subir o tronco. Porque já estamos entrando no V. Que é um dos exercícios mais desafiadores do método Pilates. Então, não deixe de me contar. Se você conseguiu realizá-lo, quiser realizar com as duas pernas, faz um teste. Se quiser, manda uma foto para mim. Para eu ver como que saiu. Tá bom? Beijo grande. Ótimo dia e até amanhã. Tchau, tchau.